Salve, ok, Rincon, sapiência, conhecido também como Manicongo, certo? Quando alguém fala que eu não sou um MC, acima da média eu falo Eu não entendo nada, pai A cultura do MC ainda vive, certo? Isso depende de mim Vambora Meu verso é livre, ninguém me cancela Tipo Mandela saindo da cela Minhas linhas voando cheia de serói Da dó das cabeças quando rela nela Partiu para o baile, fugiu da balela Batemos sambores, eles panela Roubamos a cena, não tem canivete As pátis derretem que nem mussarela Quente que nem a chapinha no crespo, não Crespos estão se armando Faço questão de botar no meu texto Que pretas e pretos estão se amando Quente que nem um conhaque no copo Sim, pro santo tamo derrubando Aquele orgulho que já foi roubado Na bala de meia vai recuperando Vários homi bomba Pela quebrada tentando ser certo ou na linha errada Vários homi bomba Bumbum granada, se tem permissão tamo dando sarrada Seu rap é ruim na rua não tem as andanças Porra nenhuma Fica mais fácil fazer as tatuas e falar sobre a cor da erva que fuma Raiz africana Fiz aliança, ponta de lança, um babara uma De um jeito ofensivo falando que isso é tipo uma cumba Espero que suma Música preta a gente assina Fã que é filho do gueto assuma Faço a trilha de quem vai dar dois e também faço a trilha de quem vai dar uma Eu não faço o tipo de herói Nem uso máscara estilo zorro Música é dádiva, não quero dívida Eu não nego que quero o torro Eu não nego que gosto de ouro Eu não curto levar desaforo Nesse filme eu sou o vilão Trezentos, Rodrigo Santoro Eu enfrento, coragem eu tomo Me alimento nas ruas e somo Restaurante, bares e motéis É por esses lugares que como Anjos e demônios me falam, vamos E no giro do louco nós fomos A perdição, a salvação A rua me serve tipo um mordomo Tô burlando lei, picadilha rock Quando falo rei não é presley Olha o meu naipe, eu tô bem snipes Tô safadão, tô Wesley Eu tô bonitão, tá ligado, fi? Se o padrão é branco, eu erradiquei O meu som é um produto pra embelezar Tipo GQT, tipo Mary Kay Como MC, eu apareci Pra me aparecer, eu ofereci Uma zima quente como René C Pra ficar mais claro, eu escureci Aquele passado, não me esqueci Vou cantar autoestima que nem Lessie Às vezes eu acerto, às vezes eu falho Aqui é trabalho, igual Muricy A noite é preta e maravilhosa Lupita Nyong'o Tô perto do fogo, que nem o couro de tambor Numa roda de Jongo Nesse sufoco, tô dando soco Que nem Langolango Se a vida é um filme, meu Deus É que nem Tarantino, eu tô tipo Django Amores e confusões Curas e contusões Fazendo minha mala, tô pixigando Tô sempre mudando de corações Luz e decorações Sorriso amarelo nas ilusões Os preto é chave Abram os portões Quando eu havia gravado a linha de soco, eu falei Pô, tô pra ouvir um bagulho que nem esse Aí eu gravei mais essa ainda Ai Como é que fica Valorizando a cultura do mestre de cerimônia No Rap BR, certo? Tá faltando Pega eu, pai Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau